Brian, atenda, câmbio. O quê? Brian, por favor, fale câmbio quando eu terminar de falar, câmbio. Ah, o quê? Câmbio. Já está vendo o fio, câmbio? Não. Não o quê, câmbio? Não, câmbio. Tá, eu vou começar a passar, câmbio. Se não tinha começado a passar, por que perguntou se eu estava vendo? Eu não ouvi, câmbio. Por que me perguntou se eu estava vendo se ainda não tinha começado a passar? Câmbio. Ah, está melhor, agora estou te ouvindo, câmbio. Estou vendo o fio. Está vendo o quê, câmbio? Câmbio!